Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste O governo taxade está de volta, né? De volta não, né? De volta à taxação Querem taxar o povo mais uma vez, como diria o Barbudinho, Bongoloide Eu não vou enganar vocês mais uma vez, mas na verdade eu estou enganando, né? Está enganando o povo mais uma vez, essa é a dura realidade Infelizmente não está enganando só os mongoloides, está enganando a gente também E não fizemos o famoso L, né? Vamos ter que pagar a conta junto com os INON, infelizmente, enquanto um governo tirava imposto Esse daí está taxando até o que não tem como ser taxado, né? Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo A esquerda sempre consegue piorar o que já está podre Recentemente o Brasil teve um dos seus momentos mais vergonhosos no cenário internacional Quando o mundo inteiro passou a reconhecer o governo brasileiro, o governo de esquerda, do PT Como um apoiador do Hamas, um governo nazista que odeia Israel e odeia os judeus Isso ficou inegável a partir do momento que o líder do Hamas apoia o Lula Manda mensagens de apoio, parabenizando, grava vídeos apoiando o Lula, manda cartas de agradecimento para o Lula Hamas, vamos lembrar, um grupo terrorista diabólico que arranca a cabeça de crianças na frente dos pais Das mães, estupram as mulheres e depois tem um fogo no corpo destas pessoas enquanto ainda estão vivos Esse é o Hamas Não chega a ser nem um grupo terrorista Grupo terrorista nós já conhecemos, já sabemos o que eles são capazes de fazer Esse grupo é um grupo satânico Arrancar, degolar a cabeça de crianças, beleza A esquerda organiza uma audiência pública na Câmara dos Deputados essa semana Em defesa do povo da Palestina É uma excelente bandeira que eles estão levantando para esconder o ódio a Israel, o ódio aos judeus E durante essa audiência pública me aparece um cidadão com uma camiseta do grupo terrorista E começa a distribuir panfletos Imagine alguém com uma camiseta da suástica do nazismo distribuindo panfletos de matar judeus na Câmara dos Deputados Seria o fim do mundo e com certeza deveria Essa pessoa deveria ser presa imediatamente Mas quando é a esquerda não tem problema algum Até a imprensa não consegue noticiar isso Olha só, essas imagens Elas provam o escárnio que virou a política brasileira Pelo simples fato desse cidadão aqui que você está vendo Esse aqui, ó Esse aqui Está lá distribuindo panfleto com a camisa do Hamas Mas calma que a situação piora Eu vou te mostrar como que essa situação consegue ficar ainda pior Ele está lá distribuindo o seu panfletinho E aí vem o jornalismo brasileiro passando pano para isso Dá uma olhada Em nenhum momento ela fala grupo terrorista Em nenhum momento Isso por si só é um absurdo Agora eu quero convidar os senhores e as senhoras A entender uma coisa que está acontecendo Vamos fazer um zoom Vamos lá Aqui está o terrorista Distribuindo panfleto terrorista Com a camiseta de um grupo terrorista E sabe quem está presidindo essa audiência pública? Um padre petista Padre João, eu acho que é de Minas Gerais Padre Daniel, nem sei o nome desse padre Miserável Mas presta atenção O cara, um padre petista Está lá numa audiência pública E o cara distribuindo Uma camiseta do grupo terrorista que mata crianças Distribuindo panfleto Esta daqui Isso aqui Isso Isso é a imagem da esquerda brasileira E para piorar Do lado do padre petista Está o Glauber Braga O nazistinha do PSOL Que vai ser caçado por ter agredido Um membro do MBL dentro da Câmara dos Deputados No momento em que ele estava visivelmente alterado Esse cara é perturbado, gente Esse cara é perturbado Esta é a imagem da esquerda no Brasil Isso aqui Isso é a imagem da esquerda no Brasil Vamos lá O cara com a camiseta do grupo terrorista Que mata crianças Estupra mulheres E mata inocentes Mata jovens indiscriminadamente Tortura Um padre petista E um terroristazinho do PSOL Que está prestes a ser caçado por agressão física Com vocês Esta é a esquerda brasileira Isso aqui diz muito, né? Rapaz, esse cara Eu vou entrar Isso aqui tem que ser De novo tem que entrar no conselho de ética Como que eles deixam um cara com a camiseta de terrorista Entrar e distribuir panfleto, gente Hamas O padre do lado de um grupo diabólico Tinha que ser petista, né? E agora o Glauber Braga Cara Isso é um escárnio Isso é pior do que alguém com a camiseta da suástica nazista Isso é Não tem como ir mais fundo Tem, não pode falar isso Nós estamos falando da esquerda A esquerda sempre consegue ir mais fundo O buraco é sempre mais embaixo Sempre mais embaixo Ficam fingindo que estão defendendo o povo de Israel Usando informações dadas pelo Hamas Para dizer que milhares de pessoas e crianças foram assassinadas E essas informações são divulgadas pelo Hamas Eles ainda usam informações do grupo terrorista Terrorismo dentro da Câmara dos Deputados Mas Falar a favor da liberdade de expressão Virou um valor da extrema direita Ou falar do devido processo legal Vai para o inquérito ilegal do Alexandre de Moraes Cara, está tudo errado isso aqui Está tudo invertido no Brasil Mas com certeza isso não vai ficar assim Nós vamos tomar as ações necessárias Para que isso nunca mais aconteça novamente Que as pessoas responsáveis por deixar esse Em economia, o governo Lula propôs que o imposto seletivo Chamado de imposto do pecado Seja cobrado sobre cigarros, bebidas alcoólicas Sobre bebidas açucaradas Veículos poluentes e sobre a extração de minério de ferro De petróleo e de gás natural Ontem, o ministro Fernando Haddad Entregou ao Congresso a primeira proposta De regulamentação da reforma tributária Atualmente, os produtos listados Já possuem uma alíquota alta O refrigerante, por exemplo Tem uma carga tributária de 45% Enquanto na cachaça Chega ao 82% O texto entregue por Fernando Haddad Trata das regras gerais De operação dos novos tributos A CBS Contribuição sobre bens e serviços E o IBS O imposto sobre bens e serviços Além do IS O imposto, então, seletivo Que estamos tratando Consta Quatro meses depois da PEC Da reforma tributária O governo, então, enviou ontem O primeiro projeto de lei complementar Para tentar regulamentar Esses novos impostos sobre o consumo Pois é, e parabéns aos envolvidos Se tudo isso for adiante mesmo Teremos o maior IVA O maior imposto de valor agregado do mundo Beirando ali 30% Essa coisa de sintaxe dos impostos Para itens pecaminosos É um pretexto para arrecadar mais Até porque, como você mesmo disse Vários produtos já têm uma sobretaxa enorme Em relação a outros produtos Então, é um governo que só pensa naquilo Só pensa naquilo E, por algum motivo, alguns tucanos Pseudo-liberais, gente do mercado A Globo, que falávamos há pouco Resolveram todos tratar o Fernando Haddad Como quase um ícone da ortodoxia fiscal É quase um Paulo Guedes mais charmoso Que toca violão E criaram essa narrativa Tentando ludibriar Enganar trouxa Quem não sabe que ele está lá Por ser alguém apagado Que perdeu todas as disputas Que ele teve na vida Foi um dos piores prefeitos De São Paulo Um ministro da educação Medíocre, para dizer o mínimo E por aí vai Ele está lá por ser uma marionete do Lula É óbvio que não existe Essa coisa de fogo amigo E ele tentando defender A responsabilidade fiscal Dentro do próprio partido Não existe isso Quando o PT fala Em equilíbrio fiscal Eles só pensam Num lado da equação Precisamos arrecadar mais Precisamos arrecadar mais E eles ainda ignoram A curva de Laffer Que o Paulo Guedes ensinou Para o Bolsonaro A gente viu o Bolsonaro Usar numa entrevista O que quer dizer A curva de Laffer De forma muito resumida Que tem um determinado ponto Que se você começa A subir o imposto Cai a arrecadação Por efeitos de sonegação De queda Da própria atividade econômica E por aí vai Então tem um Certo patamar De tributação Que você começa A gerar efeitos negativos Na própria arrecadação E é óbvio Que isso já está começando A acontecer no país Os investidores estão Deixando os projetos na gaveta Muitos estão tentando Proteger o seu patrimônio Fazendo remessas Mandando dinheiro para o exterior O dólar está acusando o golpe Está subindo contra o real Porque está todo mundo vendo Que a coisa é insustentável Que é um desgoverno Que é irresponsável E que só pensa Em gastar, gastar, gastar E depois aumentar os impostos Vai botar o imposto Do cigarro Da cerveja em quanto? Em 500%? Combina isso com O povo que está lá Esperando chuva de picanha Vai ter que pagar Muito mais caro Para a sua cervejinha Pois é, Piotr O fato é que esses itens Já tem uma alíquota Pesadíssima A gente trouxe aqui Refrigerante 45% Cachaça 82% E a discussão Para que fique ainda mais pesada Essa alíquota Dos produtos De cigarros Bebidas Também poluentes Veja só Hoje o Brasil é concorrente Até porque melhorou Aumentou Ampliou A qualidade E também a produção de vinho É uma indústria Que emprega muita gente No Brasil 44% é imposto Sobre o vinho Produzido aqui no Brasil Ou seja Metade é imposto Agora o Constantino citou Com muita propriedade A questão da curva de Laffer Vamos falar do cigarro Bom, todo mundo A maioria das pessoas Hoje critica cigarro Só que se aumenta O imposto do cigarro O que é que acontece? Mais da metade Do cigarro consumido No Brasil hoje É cigarro de contrabando Ou seja O imposto É meramente Tentativa do governo De aumentar a arrecadação Não está preocupado Com pecado Com saúde Com nada Porque nesse caso Especificamente É cigarro de contrabando Se é cigarro de contrabando Qual é o controle? Qual é a informação verdadeira Que está naquele maço De cigarro? Se tem isso Ou se tem aquilo Ou mesmo cerveja Tem muito contrabando De cerveja Você tem o que se chama De elisão fiscal Ou evasão fiscal Que são dois processos Ou para postergar O pagamento do imposto Usando breços na lei Que é elisão Ou você Simplesmente não pagar Que é evasão fiscal E aí nós estamos falando De contrabando Essas coisas todas Quer dizer Nem para cigarro Que obviamente Você vai juntar De dez pessoas Hoje Aqui na Avenida Paulista Nove vão fazer Alguma crítica severa Ao consumo de cigarros Mas aumentar imposto E eu não estou dizendo Que as pessoas Têm que consumir cigarro Muito ao contrário disso Mas aumentar imposto Não melhora a saúde de ninguém Esse argumento da saúde É uma balela Você gera Muito pelo contrário Uma gigantesca Fábrica Na verdade Indústria De contrabando Estou falando só do cigarro O Brasil sofre hoje Também com contrabando De vinho E às vezes É só Simplesmente uma pirataria Você pega uma garrafa De um vinho Caro E coloca um produto Que você não tem Nenhum controle Sobre aquele produto Vai massacrar Uma indústria No caso do Brasil De vinho Mesmo de cerveja De refrigerante Ah porque tem açúcar Faz mal a saúde Mas por quê? Qual é a lógica disso? O governo tem hoje Simplesmente um problema Ele quer resolver o problema Do equilíbrio fiscal Só arrecadando Não tem Não tem mais condição De fazer isso Vai simplesmente Asfixiar a economia brasileira Vai derrubar os empregos Do país Renda E não vai conseguir Melhorar a questão da saúde Saúde se faz Por outro jeito Saúde se faz Com consciência Com campanha De informação Usar o argumento Da saúde No tal do imposto Do pecado É uma mentira Não tem como dizer Outra coisa É uma balela O governo só está Preocupado com o fiscal Não tem nenhuma Preocupação com saúde Até porque Vamos lá Repetindo só Os impostos aqui Vinho 44% nacional 58% importado Para você ter uma ideia Nos países de origem Sobretudo europeus E aqui sul-americanos Os vinhos lá Tem a percentual Alíquota de produção Muito baixa O que faz o produto Ser mais competitivo Inclusive aqui no Brasil Apesar dessa alíquota De importação Vodka e uísque Ou seja Destilados 67% A cachaça Que é um produto Genuinamente brasileiro 82% Refrigerantes 45% Aumentar nisso Vai melhorar o que? Só vai simplesmente Aumentar o contrabando E o governo Em tese Acha que vai arrecadar mais Se aumentar o contrabando Arrecada menos Ou seja Eu queria saber Quem é o gênio Que teve essa ideia Quem é o gênio Neste caso Me perdoe a expressão Com J Augusto O imposto do pecado É assim que estão chamando É o pecado do imposto É o que você está dizendo Eu não sei se já exibimos aqui Desculpe Aquele discurso histórico Da Margaret Thatcher Em que ela diz Que não existe dinheiro público Existe o dinheiro Que vem dos pagadores De impostos Não somos contribuintes Somos pagadores De impostos Contribuinte É quem contribui Voluntariamente Esse dinheiro É tungado Dos brasileiros Para pagar A despesa excessiva É exatamente O que disse o Piotr A Margaret Thatcher No mesmo discurso Ela diz Eu no meu governo A gente diz A cada imposto Arrecadado Qual é a sua destinação Como é que nós vamos usar isso aí Aí não tem Nenhuma explicação desse tipo Bom Vamos precisar Disso Para fazer Isso Não Eles têm de pagar O que não Arrecadaram É isso A tal O tal Arcabouço fiscal Resulta Num Orçamento Que é uma fraude Vamos arrecadar X E vamos Gastar X O gasto Nunca diminui E não arrecadam Então está tão evidente Sim Que Se não estivesse evidente A gente deveria começar A suspeitar Porque usam A expressão Esperta Imposto do pecado Imposto do pecado Imposto do pecado Coisa nenhuma Nenhuma Ou Haddad Inventou uma arrecadação Que não viria E agora está cobrando Da gente Das mesmas pessoas O que ele escondeu A gastança Qualquer uma Vale Você pode comprar O Lula sempre dirá Que gasto é vida Mesmo quando você gasta Nas poltronas Lá do Palácio da Alvorada Ou nas viagens Com a Janja Augusto Só para cumprimentar O governo Lula É pior do que o Dilma O governo Lula Aumentou em Um trilhão e setenta e sete bilhões Isso foi um acréscimo Na dívida nominal Na dívida bruta Ninguém chegou Tão perto disso Ou seja É um governo Perdulário Ele está tentando Pagar as contas Porque ele não Para de aumentar Custo Não tem nenhuma Preocupação Com responsabilidade fiscal Agora Recentemente Uma entrevista Acho que ao Globo Ou ao G1 Enfim Das organizações Globo O Gustavo Seron Acho que é o primeiro nome Bom Seron Que é secretário Do Tesouro Nacional Diz que o ministro Fernando Haddad Agora está preocupado Em cortar O gasto De cima Ou seja Funcionalismo Enfim Agora Nós estamos em abril Do segundo mandato Agora que ele está preocupado E quem disse que vai fazer Porque quem manda No Ministério da Fazenda Ele não tem autoridade intelectual Nenhuma sobre o Lula Esse é um fato Não é o caso do Guedes Que dizia para o Bolsonaro O Bolsonaro voltava atrás Em menos de seis, sete horas Voltava atrás No máximo Ou no máximo No dia seguinte Não O Lula vai querer gastar Porque quer pagar uma máquina Que não tem Não tem limite de gasto Bom pessoal É isso aí Se tinha muita gente Esperando a picanha Na verdade Não chegou a picanha Chegou o imposto Em cima da picanha Oh maravilha Olha que coisa boa Ao invés de picanha E cervejinha O imposto Veio em cima da picanha Cervejinha Refrigerante Refrigerante Cigarro Entre outras coisas É uma pena Que ainda haja pessoas Que usem Esse tipo de coisa O tal do cigarro Prejudica a saúde das pessoas Mas cada um é livre Para fazer o que quer da vida Né gente E essa aí Do deputado Que liberou o acesso Do cara Ah não Isso aí é sacanagem Isso aí É patifaria Se é um país sério Esse tipo de coisa Jamais aconteceria Jamais Aconteceria Esse tipo de coisa Em um país Onde a democracia Reina né Porque não é possível O cara Entregando Panfleto O cara daquele Me entregar Um panfleto Gente É bom Não me entregar Né É bom Não me entregar E a vontade Não é bom Falar também A vontade Né Deu algo errado Na vitória Das agências Amigas Do PT Nada a ver Vamos ver Agora Zaninha Atende Lula Atende a Lula E suspende Trechos Da desoneração Da folha Lula Sanciona A lei Que recolhe Valores Do carnaval É isso aí Recolher Vamos recolher Arthur Lira Denuncia Felipe Neto Por injúria Processa Logo né Esse cara Aqui ele falou Que tem gente Que ainda Acredita Na censura Como assim Não tem É Então libera Aí os presos Políticos Libera Os perfis Bloqueados Porque Aonde tem Isso daí É um país Comandado Por um Tirânico Né Se o Brasil Não é isso Então não deveria Ter essas coisas Aí Essa É a realidade Não adianta Se vim com Narrativas Aí não Imitador De focas Como diz O Constantino Né Vira Diz que Imposto sindical Não será Não será Aprovado Na Câmara É imposto Em cima De imposto Né gente Meu Deus Do céu O cara Prometeu Ia tirar O pobre Da pobreza E tá Tá taxando Coitado Do pobre Pro pobre Ficar mais Pobre Ainda Né Mas Como que Ele vai tentar Tirar o pobre Da pobreza Se um metalúrgico Começa a ganhar Um troco a mais Como diz Ele mesmo Não aperta Mais o botãozinho Dele Rapaz Se eu sou Um político Canalha Igual Esse povo Aí é Sem caráter Eu faria a mesma Coisa Eu vou tirar Pobre Da pobreza O cara vai deixar De apertar Meu botão Eu vou tirar Nada Vou deixar Esse cara Aí Vou falar Vou criar Uma narrativa Pra dizer Que vou tirar Ele Mas Na verdade Eu vou Enterrar Ele mais Ainda Nesse Buraco Que ele tá Né Porque A política É É É assim Que os caras Se o cara Não vai mais Me dar Atenção Mano Não tem Por que Eu querer Tirar ele Sendo Eu canalha Tá Sendo eu Sem caráter Que é O que a turminha Aí é Mas Pessoa de caráter Mesmo sabendo Disso Ela iria Na verdade Ela iria Conseguir Essas pessoas De volta Pra ela Né Porque As pessoas Iam falar Realmente O cara Tirou a gente Ele E ele não Ia ser corrupto Não ia ser malandro Tivesse caráter Não foi corrupto Reduziu o imposto Né Tirou o pobre Da pobreza Reduziu o imposto Salário mínimo Aumentou Pra caramba As pessoas Estão tendo Mais qualidade De vida Né A pessoa Ia lá Ia fazer De novo Mas como Que faz O povo Tá fazendo Só por Narrativa É só Por narrativa Infelizmente De novo